Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Esse aqui é o quadro Baltar Investidor, investindo sua grana com Baltar Bom pessoal, no fim de hoje a gente vai bater um papo sobre um dos últimos vídeos que eu fiz Que o tema era, você não investiu na bolsa, era basicamente isso E é engraçado que esses vídeos eles dão poucas visualizações Aqui no canal, eu recebo muitos agradecimentos das pessoas por postar esse tipo de vídeo A galera fala assim, pô cara, realmente eu preciso tomar tenência na minha vida E começar a prestar atenção no meu dinheiro, prestar atenção no trabalho Que é muito importante Mas ao mesmo tempo, eu vejo muita gente com dúvidas básicas Coisas muito simples E que não entenderam o propósito do vídeo E sempre, sempre tem as pessoas perguntando Porra, mas aí você compra a ação Você compra a sua ação, vai lá, faz o seu investimento, ganha os seus dividendos e tal Mas quando é que você vende? Porque se você está ali, se você comprou a ação O dinheiro não é mais teu, o dinheiro está na ação Quando é que você vende? Quando é que você vai botar isso no bolso Para você realmente poder falar que você tem o dinheiro Que você realizou o lucro? Aí vem os comentários Os comentários são mais legais Os comentários, os dois comentários Sempre tem uma pessoa assim falando Cara, deixa de ser burro Sempre o cara começa agredindo o outro maluco E o cara só fez uma pergunta E o cara tomou uma voadora É igual, eu fico imaginando assim Se o Einstein tivesse Tivesse Internet hoje em dia Quanta porrada que o negro ia tomar O Einstein ia postar lá Olha só, galera Descobriu um negócio na relatividade Ia vir tanta gente no Twitter Encher o saco do cara Falar, cara Deixa de ser burro, seu velho Carcomida Essa porra está errada Tu não está vendo que isso está errado? Um monte de avatar De boneco japonês Então sempre vem a galera Que fala assim Porra Deixa de ser burro, cara Compra na baixa E vende na alta Que aí você vai ser sempre rico Você sempre vai ganhar Muito dinheiro assim É óbvio Se tudo fosse simples assim Você compra na baixa E vende na alta Só que você nunca sabe Quando vai ser a alta E quando vai ser a baixa Porque você não tem bola de cristal Não tem como prever o futuro Não tem como prever crises Não tem como prever o resultado das empresas Você faz uma prospecção ali de tudo Analisa o cenário E fala assim Pô, essa empresa aqui Ela está construindo um bom negócio Eu acho que ela vai Vai pra frente O caso não, bebe Todo mundo que eu conheço Bebe cerveja pra caralho Se bem que agora o negro está ficando hipster E bebendo Heineken Mas muita gente Bebe cerveja E não beve ainda Então É um negócio que eu acho Que vai porra O mundo pode acabar Que o negro vai estar vendo O jogo do Flamengo Bebendo cerveja O mundo pode estar acabando Caindo Meteoro Vindo os 12 cavaleiros do apocalipse Dinossauros voltando Bolsonaro Em cima do dinossauro Com a Com uma AK-47 E as pessoas vão estar assistindo Isso tudo Bebendo cerveja E vendo o jogo do Flamengo Então É um case Que eu acho Legal E todas as vezes Que eu Vendi As minhas ações Eu Não digo que tomei fumo Mas perdi altas Ah Perdi baixas também Mas perdi altas E eu recebi aqui De um amigo meu Agora há pouco Ele falou assim Pô Comprei Comprei VEG Quando tava lá Caiu o LASC Pra 40 Nessa pandemia Quando bateu 50 eu vendi A porra Tá 80 Tá 80 O que que ele fez? Comprou na baixa E vendeu na alta Só que ele perdeu Toda essa alta De De 40 reais Até 80 reais Praticamente Dobrou Praticamente Dobrou Lá no início Quando eu comprava VEG A 15 reais Que eu avisei Até a galera No canal Na época Eu poderia ter vendido A 30 Poderia ter vendido A 40 Poderia ter vendido A 50 Poderia ter vendido A 60 A 70 A 80 Mas tá lá Ainda E é meu É meu Se eu quiser vender Agora Eu vendo Tem muita gente Que fala Que Você tem que Esticou muito Vende Eu não faço isso Porque toda vez Que eu fiz isso Eu me lasquei Eu vendi A porra Continua subindo Eu tive que comprar De novo Vou comprar De novo A porra Continua subindo Aí eu perdi Aquele tempo Ali de alta Todas as vezes Foi assim Então A minha A minha Parada A minha Filosofia É de acumular Dinheiro Acumular dinheiro Não Acumular patrimônio O dinheiro Que eu uso Que eu compro Minha comida Que eu viajo Que eu saio com a minha namorada Que eu pago minhas contas É o dinheiro do meu trabalho E nada Nenhum investimento Vai me dar mais retorno Que o meu trabalho Isso está explícito No vídeo Isso está explícito As vezes você perde Muito mais tempo Tentando fazer coisas Mirabolantes Como multiplicar Mil reais Eu tenho mil reais Como é que eu vou fazer Para transformar mil reais Em dois mil reais Sendo que você pode Muito bem Investir em você Aqueles mil reais Ali Começar a aprender Como é que se investe Teu dinheiro Tal Tentar ver como é que você faz Para abrir um negócio Você vai ficar muito mais Confiante Você vai ter mais Mais Bagagem Você pode Talvez arrumar um emprego melhor Conseguir alguma coisa melhor Que vai te render Muito mais Na tua vida Mensalmente Ali O teu salário E tal Vai aumentar Do que se você ficar Perdendo tempo ali Tentando multiplicar O dia inteiro ali Cara Eu tenho mil reais Cara Eu vou ver aqui Eu vou comprar O centavinho Daqui O centavinho Dali Comprei na Comprei na baixa E vendi na alta Aí é foda O que acontece No final das contas O que acontece No final das contas O cara compra na alta E vende na baixa É isso que acontece O cara que vai entrar Para comprar na baixa E vender na alta É o cara que compra na alta E vende na baixa Então isso aí Isso aí é certo Eu também já fiz isso É normal É normal Só que o lance Aqui é Juntar o patrimônio Deixar o seu dinheiro guardado Porque quando você precisar Fazer alguma coisa Você ter Aquilo ali Ah Eu quero comprar uma casa Mas eu vou comprar essa casa parcelada Com o dinheiro do meu trabalho Mas eu preciso dar uma entrada Pô Eu tenho dinheiro na bolsa lá Ah Eu tenho tanto investido Pô No final do ano Vai cair esse dividendo aqui Que vai ser suficiente Para eu poder dar entrada na casa Ou Olha Essa empresa aqui Tem muita ação A WEG Tem muita ação Tá realmente esticou ali Comecei a comprar em 15 Tá em 80 e poucos Pô Eu tenho isso aqui Tô precisando desse dinheiro aqui Beleza Você pega e vende Cara É teu o dinheiro Você faz desse dinheiro O que você quiser O que você quiser É teu O lance aqui E eu não tô querendo ensinar Ninguém a fazer nada Cada um faz as coisas Do jeito que quer É que se você ficar perdendo tempo Com coisas mirabolantes Você vai estar desperdiçando o tempo Que você poderia estar investindo Em outra coisa Que vai te render muito mais Isso vale até No caso Para os investimentos Por exemplo Eu tenho essa mania De não acompanhar Tanto o mercado Poderia talvez Ter ganhado muito mais dinheiro Juntado muito mais dinheiro Se eu fizesse Essas mirabolâncias Mas também poderia ter perdido Muito dinheiro Só que eu não acompanho Tanto assim E Uma empresa Que eu investia muito Era a Cielo Eu via a Cielo Ali também De 15 Então eu comprei A Cielo A 15 A 18 A 20 A 25 Eu comprei Muita ação Da Cielo Na época O mercado Era todo regulamentado A Cielo Estava voando Lucro De 4 bilhões Por ano Na parada Absurda E Não Acompanhei O mercado Foi abrindo Apareceram vários Concorrentes Da Da Cielo E as ações Caíram ali Para 3 3 Reais Caiu Para 3 Reais E eu vi Lá o que eu tinha Em Cielo Talvez Não lembro Quanto Mas 70 60 70 mil Talvez Despencar Para Sei lá 7 mil A porra Assim que tem Lá E eu Falei assim Cara Quer saber Foda-se Vou largar Com essa porra Lá Mas tem Muita gente Que defende Que Pô Esse Tempo Que eu posso Esperar Para ver O que vai Acontecer Com a Cielo Já abri mão Do meu dinheiro Já perdi Perdi Não vou me Estressar com isso Abrir mão Desse dinheiro Que eu tenho Lá Poderia pegar Esse dinheiro E investir Numa outra empresa Que está muito melhor Está numa situação Melhor A Cielo Não está Na pindaíba Total É uma empresa Que dá lucro Ainda Acredito Que possa Se recuperar No mercado Mas Essa espera Pela recuperação Talvez seja Muito melhor Você pegar Esse dinheiro Que ainda Te restou Ali E investir Em outro lugar Essa empresa Não é mais Uma boa empresa Vou investir Numa empresa Que é melhor Então as vezes A pessoa Fica apegada Ao prejuízo Que tomou Como eu E sendo que Ele poderia Muito bem Desapegar E falar Perdi Tirar daqui E botar ali É porque Eu ainda acredito Um pouquinho Na Cielo Então Se vocês me permitem Dar um conselho Eu sei que tem Muita gente Na internet Que é um milhão De vezes melhor Do que eu Que sabe muito mais Do que eu Mas Talvez não tenha O mesmo resultado Que eu Ao longo prazo Porque o que me fez Acumular Foi Trabalhar mais Poupar mais Durante os anos Nunca fiz Mirabolância Nenhuma Nunca enganei Ninguém Nunca vendi Nada errado Que daria Para me dar bem Em cima dos outros Nunca cheguei aqui Vendi sonho Nada disso Sempre levei Tenho minha consciência limpa Sempre levei Minha vida Da forma mais tranquila Possível Mas tem muita gente Que tem muito mais Conhecimento Do que eu Mas Se me permitem Dar um conselho É Utilizem a bolsa Para acumular Para acumular Patrimônio Você pode muito bem Pegar Todo o dinheiro Que você ganhar Você não investir Deixar o dinheiro Lá parado O dinheiro vai ser No banco CDI CDB O dinheiro vai ser Comido Pela inflação Pelo menos Na bolsa Investindo Em bons Ativos Você Vai ter uma rentabilidade De dividendos Que eu reinvisto Tudo Eu nunca peguei Dinheiro de dividendos Para fazer nada Já contei a história Que eu tinha um amigo Que fazia um trade Recebia um dividendos E ia comer uma pizza Eu sempre reinvesti Tudo O dividendo É uma parte Dos lucros Que a empresa Teve No ano anterior Então a empresa Divide isso com você Eu pego E reinvisto De novo Às vezes não na mesma empresa Mas em outras empresas Então utilizar a bolsa Para juntar É como se você estivesse Juntando debaixo do tapete Debaixo do colchão Só que você vai estar Pegando ali Uma parte desse teu dinheiro E assumindo o risco De ser sócio De uma empresa Imagina que o Sei lá Que o Outback Lá vai É porque as pessoas Pensam assim A ação da Bolsa Está muito cara A empresa tal Está muito cara Aí você vai comparar Assim Se você tivesse ali Um cara que vende Podrão da esquina E o cara lá Do Outback A ação do cara Do Podrão da esquina É baratinha A ação do Outback É cara pra caralho Você prefere ser sócio De quem? Tem gente que fala Não, mas o cara Ele tem mais potencial De crescimento Vai de cada um Vai de cada um Eu prefiro ser sócio Do Outback É um negócio Consolidado No mercado Já está aí há muito tempo Todo mundo conhece Todo mundo gosta Inclusive aquele cebolão É maravilhoso Então Você Aplicar dinheiro Na bolsa É uma forma De você acumular Patrimônio Você não precisa Vender Você não precisa Vender Se você quiser vender Vende É muito bom Que você tenha Uma reserva Financeira Pra que Se acontecer um problema Sei lá O cara é mandado embora A gente sabe que no Brasil É uma instabilidade Do cacete O cara é mandado embora Acontece alguma enfermidade O cara tem um dinheiro ali Ele não precisa Mexer nos investimentos dele Por quê? Porque a bolsa Ela é volátil No curto prazo Acompanha o caos Filho Sobe e desce Sobe e desce E fica aqueles caras Lá fazendo trade Que é aquele com Candelabro Candelabro macabro E tal E os caras Ficam loucos Naquilo ali Mas Pode acontecer alguma coisa E você vai falar assim Porra Preciso tirar o dinheiro Aí está em baixa Aí você vai ficar assim Caralho Pô Comprei na alta E vendi na baixa Cara Me fudi Então é bom Que você tenha sempre Um dinheiro Que vem do teu trabalho Separado Pra caso aconteça Alguma coisa Pra que você não precise Mexer nos seus investimentos E você mexe nos seus investimentos Quando você achar Que foi a melhor hora possível Eu quero comprar um carro Compre a porra do carro Pega a porra do dinheiro E gasta O dinheiro é teu Mas tenha controle Sobre a situação Não fique nesse negócio De comprar na baixa E vender na alta Porque ninguém sabe Quando vai ser a baixa E quando vai ser a alta Quando foi de 15 pra 30 Quando foi de 15 pra 40 Quando subiu pra 50 Quando subiu pra 60 70 80 E está aí Tem gente que fala assim Não Porra 80 já está foda 80 está muito caro Vou vender Era o caso da Vale Eu lembro que Eu não gosto muito De investir nessas empresas Que tem negócio Com o governo Como a Vale O meu pai lá Ele comprou a ação da Vale A 40 reais Eu falei Pô pai Isso aí está caro 40 reais A ação de Vale A porra está 100 E eu não comprei 40 Não comprei 50 Não comprei 60 Não comprei 70 Não comprei 8 Eu não tenho ação da Vale E ele está lá Tranquilão Então é isso aí pessoal Espero que tenha dado Para entender Mais uma vez Agradeço a todos Pelos comentários Tamo junto É nós Venda suas ações Não venda suas ações Mas se for vender Venda com sabedoria E até a próxima